O Jardim Atlântico começou a ter esse trabalho de conscientização ambiental em dezembro de 2012. Então já tem mais de um ano, quase um ano e meio que a gente está fazendo um trabalho de reciclagem, que é uma coisa muito gratificante, uma coisa que a diretoria tinha muito interesse em fazer e a gente vê a coisa andando. Então assim, a partir de dezembro de 2012, a gente começou a distribuir pela área, tanto nos apartamentos como na área do hotel, a gente começou a distribuir alguns cestos de lixo identificados, então assim, para fazer a coleta seletiva. Então a gente tem cesto de papel, de vidro, de plástico e de metal também, latinha e o orgânico. Então são esses itens que a gente coleta nessas lixeiras. Então tem um funcionário que ele é destinado unicamente, na realidade, entre outras funções, ele tem um momento do dia dele que ele faz essa separação. Então esses cestos a gente consegue separar um pouco melhor e ele faz depois uma separação um pouco mais profunda. Então ele consegue fazer essa separação e a gente tem uma empresa que a gente conseguiu uma parceria muito boa com a cooperativa aqui de Leos, que se chama Colimpa. Então ela vem semanalmente ou de 10 em 10 dias regularmente fazer a coleta de tudo que foi separado e pesado. Então hoje, no dia de hoje, a gente consegue coletar 100% do que não é orgânico, o que gera mais ou menos uma média de 90% do que a gente produz de resíduo. É coletado e a gente consegue fazer com que isso seja reciclado e reaproveitado. Ajuda tanto na mão de obra, no caso a cooperativa dos catadores de lixo, e também ajuda numa produção para alguma coisa ser reaproveitada. Então é algo muito gratificante mesmo, que a gente fica muito feliz em estar sendo feito. além de ser algo que pode contribuir com a sociedade mesmo. A gente se conscientiza, funcionário, hóspede. É muito, muito, muito gratificante.